A próxima oradora promete um duelo à altura. Preparem-se, ela em entrevista ao Diário da Aveira esta semana disse que se fosse preciso mostrava uma maminha para estar à nossa altura. Então eu vou mostrar... Não, Azul, não, as pessoas acabaram de comer. A verdade é que a próxima oradora bomba nas redes sociais e ela é quase tão famosa como a nossa Irmelinda. Só que uma grande diferença, a nossa Irmelinda não precisa de mostrar a maminha. A nossa próxima oradora é... Camelinha, bota! Isto tem que ter mais música porque senão é uma seca. Eu também acho. E esta vocês podem nos ajudar. É uma música super conhecida, caramba. Ora, zumba, neca, neca. Ora, neca, neca, zumba. O diabo da caneca toda a noite canta-tumba. Ora, zumba, neca, neca. Ora, neca, neca, zumba. O diabo da caneca toda a noite canta-tumba. Ora, zumba, olha, olha, já agora cantávamos aquela versão que fizemos lá embaixo. Oh, Zé, estás a falar a sério? Sim, é muito ficha. Eu não tenho coragem. Está, já não, eu dou aqui o modo de falar. Ora, bumba, neca, fofinha. Ora, neca, fofinha, bumba. E o diabo da fofinha toda a noite canta-tumba. Ora, bumba, neca, fofinha. Ora, neca, zumba. E o diabo da fofinha toda a noite canta-tumba. Bumba, bumba, na fofinha. Bumba, bumba, na fofinha, fofinha. Ela está aí. Estás a gozar. Está aí, está, olha. Senhoras e senhores. Pois está. Mariana Garão. Bumba, bumba, bumba. Muito bem, obrigada por esta recepção calorosa. Catrapumba, catrapumba. Nunca ninguém tinha feito este trocadilha. Nunca. Zero pessoas. Malta, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Obviamente que me disseram que ia via bacalhau grátis e eu, oh, comida grátis. Estou lá batida. Sempre. Esta é menina. Malta, para quem não me conhece, pronto. Eu sou a Bumba na fofinha. O meu nome é Mariana Cabral. Eu sou o Facebooker, Youtuber, Blogger. Estes termos todos, não é? No fundo, sou tipo, contiúder, não é? Criadora de conteúdos. Ganhei este ano o prémio Blogs do Ano. O que faz com que as pessoas me convidem para estes eventos. Para dizer coisas interessantes. Erro, não é? Pronto, como vêem. Para quem já me conhece, eu vivo das redes sociais. Tenho aqui uma cabulazita porque eu sou bastante dispersa. Quem segue os meus vídeos sabe que eu normalmente começo por dizer 3 minutinhos, 4, depois tenho um vídeo de 20, não é? Portanto, vou tentar ser resumida. Deixem-me começar por dizer que eu sinto-me um pouco intimidada aqui nesta apresentação. Porque se vocês são ávidos consumidores de redes sociais, sabem que as coisas que rendem mais likes, pensem lá comigo, temos bebés, claro, rende muito, muito fértil. Gatinhos, também bastante. Depois gatinhos bebés, que é uma fusão ainda mais forte. E depois temos o quê? O que é que rende o Ananete? Velhinhos, não é? LOL. Sim, senhora. E permitam-me, eu acho que se cá tenho que fazer este parênteses que é, eu estou a usar o termo velho da maneira mais bestial possível, porque na minha cabeça uma pessoa velha, substantivo ou adjetivo, é uma pessoa com muito para dar, que tem história, que é conhecedora, que é vivida, que tem muitas histórias para contar. Portanto, na minha cabeça é esta a palavra que faz sentido. Enquanto que os outros termos que eu ouço, honestamente, por exemplo, idoso, ou sénior, aqui uma pessoa parece que se curva a ouvi-los, para mim são termos que têm uma carga negativa, parece que é um fardo, é uma condição de que se padece. Obrigada. Portanto, se me permitirem para os efeitos dos próximos 20 minutos, eu vou usar este termo porque ele, para mim, é bom e é positivo e, aliás, o Centro Comunitário da Gafanha do Carmo é prova disso mesmo. Portanto, bora lá chamar velhos aos velhos com tudo de bom que isso traz. Certo? Obrigada. Sim, senhora. Muito bem. Está esclarecido? Espero não ter começado a ofender pessoas. Tipo, vamos com dois minutos, vamos lá com cá, não é? Nesta parte. Bom, malta, dizer-vos só muito rapidamente, o Bumba na Fofinha começou por ser uma coisa que eu criei quando estava num trabalho profundamente tedioso. uma fase muito aborrecida da minha vida e, na altura, surgiu um bocadinho como escape. Tipo, era o meu happy place, eu escrevia como forma, quer dizer, de esplanar a minha criatividade e, há pouco tempo, até em conversa com o meu namorado tal, ele disse-me Sim, mas agora tens noção que, tipo, a tua audiência já enche seis estádios do Benfica. E eu, oh, diabo, diabo, Benfica, como é que é uma brincadeira, uma brincadeira! Não, mas é verdade, e foi assim o meu primeiro banho de realidade de pensar que isto já não é só o meu pasquenzinho, a minha bolha, já tem uma dimensão que saiu fora do meu controle e isso é espetacular e ainda me assusta um bocadinho. Aliás, estar aqui também, eu não estou habituada a estar assim em carne e osso, estou sempre com um ecrã ou uma câmera, portanto, estou um bocadinho nervosa. Vou tentar dizer tudo o que tenho para dizer. A pergunta que mais me fazem, desde que sou blogger, e diria eu que era, tipo, então, como é que se cria conteúdo e essas coisas super sérias, mas não, porque temos em Portugal, então a pergunta que mais me fazem é, até e quanto é que pinga? Como é que é de guito? Dá carcanhol? Como é que é? Quanto é que te afiambras por mês? Claro, não é? Portugal, lol. Mas não vamos falar sobre isto, eu quero falar sobre a segunda pergunta que mais me fazem, que é, como é que se cria conteúdo bom, como é que se cria um blog de sucesso, obviamente, na minha microescala e na minha experiência até agora, que ainda é muito recente. Malta, eu acho que muito rapidamente eu vejo o conteúdo de duas formas, não esquecendo nunca que estamos a competir com os outros conteúdos todos da nossa feed, portanto, as redes são espaços de lazer, não é? Nós vamos lá para descomprimir e para descontrair e, portanto, o conteúdo tem sempre que ter um papel na nossa vida, tem que acrescentar. E na minha cabeça, e eu vejo as coisas assim muito aperto e branco, tem que ser uma de duas funções. Ou é um conteúdo útil, e aqui entra tudo o que tem a ver com informação, com tutoriais, tutoriais de maquilhagem, do-it-yourself, receitas, etc. No fundo, saímos do vídeo a saber mais do que quando entrámos. Ou é entretenimento, e aqui entra, obviamente, o humor, entra, sei lá, vlogs, por exemplo, entra aquela nossa curiosidadezinha de porteira, deixa lá ver o que é que o Sarcásio comeu hoje. Ai, eu tenho preciso saber! E nós temos muito, acompanhamos muito isto. Entra aqui tudo o que tem a ver com entretenimento. E é onde eu me posiciono, e é também onde se posiciona o centro da gafanha do Carmo, sendo que eu acho que vocês têm, se calhar, uma duplicidade de funções, porque também fazem um trabalho muito importante de desconstruir o que é que é a vida num lar, e isso é serviço público. Portanto, é algo de extraordinário e notável. Também gostava de vos dizer que dentro do entretenimento, pronto, podemos ter, por exemplo, a sátira, esta parte do documentário dia-a-dia, há um lado também muito aspiracional. E aqui, se calhar, de certeza, que temos membros da audiência que seguem, por exemplo, o Blogs de Moda, que é uma relação muito de... Eu gostava de ser como ela, gostava de ter aquele cabelo, gostava de ter aquelas sementes todas nos meus pratos de comida, gostava, não sei, de viajar por 17 capitais europeias numa semana, que é tipo marada, nem percebo o espaço de tempo, não compreendo. Mas é muito uma relação de idolatria, não é? E isso é porreiro, e acho que temos em Portugal boas bloggers a fazer isso, mas a relação com a audiência é, se calhar, um bocadinho... Às vezes acaba por dar a volta e ter um revés de desilusão, porque, por contraste, se calhar não nos sentimos tão bem em relação à nossa vida, não é? Tipo, a nossa vida não é assim, então é interessante. E isso, às vezes, tem esse revés da medalha. Eu posiciono-me numa área que, aparentemente, ainda estava por preencher em Portugal, pelo menos se calhar mais no lado feminino, que é a da empatia. A minha relação é muito horizontal com a minha audiência, ou seja, as pessoas veem em mim uma comum mortal, não é? Uma pessoa com defeitos, com falhas, com, sei lá... Eu não tenho medo, não tenho muitas vergonhas, faço figuras tristes e relato o dia a dia como ele é. E sem desprimor para os temas importantíssimos que temos vindo a falar aqui, eu acho disruptivo e urgente falar sobre o flagelo de fazer cocó no escritório, que é uma chatice. Tem imensos problemas e imensos desafios. As cuecas do biquíni que entram dentro do rabo. Estas questões todas, pronto, que são deste século e que são muito importantes. E eu acho que as pessoas, então, o que sentem comigo é esta empatia e de sentirem que sou alguém que fala por elas. E, em última análise, aquilo que eu gosto mais de ouvir, a reação mais fixe que tenho do outro lado, é as pessoas dizerem já, tipo, também penso isto, também penso isto. Obrigada por verbalizares, estou há imenso tempo aqui. E agora, pronto, isso dá muito sentido ao meu trabalho e é para isso que cá ando e todos os dias fico contente quando recebo mensagens neste sentido. É uma variável mais importante para mim do que propriamente fazer rir. Por isso é que eu não me considero propriamente uma humorista, mas mais como esta figura empática e igual às outras. É importante também não ter muita vergonha, não é? As tais figuras tristes que, às vezes, algumas pessoas opinam e isso também vem com o ódio e gerir os haters e uma pessoa não tomar isto como uma coisa pessoal. Mas, quer dizer, vergonha é fazer coisas mal feitas, não é? Portanto, esta parte é muito importante e saber encaixar as opiniões também. Bem, passando agora de uma forma extremamente abrupta para um tema um bocadinho mais pesado, mas não quero que o seja, eu hoje gostava de vos falar sobre arrependimento. Agora ficou que pesada a sala. Não, não tem nada a que ser. Quero falar sobre arrependimento na perspectiva de o que é que podemos fazer hoje para sermos velhos mais felizes e realizados. Eu, em 2068, vou ter, sou de Humanidades, já fiz as contas na máquina, vou ter 81 anos, não é verdade? Obviamente que se chegar lá, porque comer enchidos como esta menina, calma, se cá não passos 40. LOL. Mas vou ter 81 anos. E eu sei que isto é um pensamento um bocadinho mórbido e que eu tenho mais vezes do que seria saudável, mas eu penso muito, quando eu quinar, como é que eu vou gostar de ser lembrada? Eu sei, estupidamente egocêntrico, mas se calhar também já pensaram, tipo, fazer esta projeção futura de que pegada que queremos deixar. E tenho várias pessoas da minha família que deixaram uma marca boa e eu tomei para mim esse sentido de missão. Que mensagem é que eu quero deixar? Como é que eu quero ser lembrada? Se eu aparecer no telejornal, ali naquelas gordas, sabem, debaixo do rodapé, o que é que vai aparecer? E eu penso um bocado nisso. Eu sei, é creepy, eu não sou uma pessoa sã. Sim, senhora. E sempre que penso nisto, lembro-me também de um artigo ali há tempos e que me marcou positivamente, que foi sobre uma enfermeira australiana que trabalhava nos cuidados paliativos. E ela fez um estudo super extenso sobre o que era o top 5 de arrependimentos das pessoas nas últimas 12 semanas das suas vidas. Eu achei super interessante. Não sei de cor, mas vou-vos dizer, tenho aqui escrito. O primeiro era não ter tido coragem de viver a vida que queria, ou seja, viver a vida que outros querem e não aquela que eu esperava. Não ter trabalhado loucamente, era o número 2. Terceiro, ter tido coragem para exprimir sentimentos, muito mais do que exprimir. Ter mantido mais contacto com amigos e, por último, gostava de me ter deixado ser mais feliz. E felicidade como uma escolha e não como uma coisa que nos acontece. E isto dá-te pensar. Eu não vou entrar aqui em mantras de Gustavo Santos, não é nada disso, mas achei curioso quando li este artigo que ninguém se arrependia de não ter tido o iPhone 70. Compreendem? Nem um Polyban XL, ou com aqueles jatos laterais, sabem, que vazam a vista à pessoa. Ninguém. Não há uma única pessoa que diga isto. E isto pôs-me a pensar e ajudou-me a pensar nas minhas decisões de hoje. E eu cada vez que tomo uma decisão arriscada, como foi dedicar-me ao Bumba na Fufinha, malta? Eu saí de um trabalho que era muitíssimo estável, abandonei tudo, até contra a opinião de algumas pessoas da minha família e dediquei-me a uma coisa profundamente incerta, porque a internet, quer dizer, o que é válido hoje não é amanhã e eu não sei, está a funcionar hoje, mas daqui a cinco anos eu saio lá à menina. Portanto, quando tomei essa decisão, ajudou-me bastante, no seguimento deste artigo, ajudou-me bastante consultar com uma figura muito importante na minha vida. Fiz uma consultoria e não foi com o Price, nem com o Dilett, porque não há vagar. Foi sim com a Bumba de 2068, o meu eu de 81 anos. E eu tenho a certeza absoluta que ela, se me respondesse, dizia-me manda-te, pelo amor de Deus, não é? Ou então, obviamente, no meu caso, seria tipo, anda lá com essa pipa, eu sou a tapé, porque eu vou ser uma velha beira, eu não vou ter meu peitinho, vou ser. Mas tenho a certeza que ela me diria para avançar. E isso ajudou-me bastante a dar estes passos mais arriscados. Há uma coisa muito importante que é, eu sinto que, por exemplo, eu adoro viajar. E tenho vários amigos que me dizem, ah, gostava imenso de tirar um ano de sabático para viajar, isso é uma loucura. E eu tento ser para eles a pessoa que diz, tipo, why not, não é? Vai. Até porque, se resumirmos as coisas a um pensamento super simplista, quer dizer, vais viajar, podendo financeiramente, evidentemente, mas vais viajar durante um ano. Quando voltar só passou, um ano e ainda tens 65 anos para trabalhar até a reforma. Não é? É bastante tempo, senhora deputada, não me deixa mentir. 65 anos. E se pensamos nas coisas um bocadinho a esta escala, quer dizer, há tempo suficiente para construir esta carreira. É só pôr um bocadinho em perspectiva. Eu sinto que há muita, muita, muita gente que não gosta do que faz. E o trabalho é 80% da nossa vida. E isto é uma barbaridade. Eu cheguei à conclusão que vivemos nesta ganância de ser alguém importante e realizado e interessante e interessado. Sinto que isso é um conceito completamente abstrato, não é? E vazio e intangível. Portanto, é bom às vezes parar para pensar as redes sociais, com tudo o que me trouxeram de bom e que sou a minha forma de vida e todos os dias agradeço, internet. A verdade é que tornaram as coisas todas muito rápidas, não é? Tudo muito efêmero, o vídeo é vir à loja, amanhã já não é, que andamos aqui todos a correr. E isto acaba por influenciar as pessoas à nossa volta, que acabam por nos contagiar um bocadinho com a sua insatisfação, não é? Vivemos assim sempre para correr se acabámos de estudar, então quando é que começas a trabalhar, começas a trabalhar, quando é que namoras, namoras, quando é que casas, casas, primeiro filho, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, como é que é? E depois de repente, tipo, já somos uma Kelly Family, estão a ver? E as pessoas ainda não estão satisfeitas, compreendem? Isto é, fazem-nos sentido de alguma maneira, que estamos assim numa espécie de comboio da vida, estão a ver? Está sempre a andar, é que é um TGV a alta velocidade e que nós temos que acompanhar e andar sempre para a frente, assim, numa direção louca. Portanto, às vezes é parar para pensar nisto, será que é mesmo assim? E estes meus amigos que queriam ir viajar e quem diz viajar, diz abrir um negócio, fazer alguma coisa mais arriscada e fora da zona de conforto, o medo deles era muito o de ah, não quer voltar porque depois não vai haver emprego e vou ficar desempregado para sempre e vou lamber sarjetas e assim, uma coisa super apocalíptica. E é normal, há sempre insegurança. Mas se formos ver bem, isso não é bem real. Deixem-me partilhar convosco só que, já estou quase no tempo, é que vão-me fazer uma placagem, se eu me alongar, vão-me entrar e vão-me levar. Não, mas deixem-me só partilhar convosco que eu já trabalhei num call center e era horrível, horrível. Não é? Para mim, era assim, a pior coisa do mundo, era um trabalho muito... Mas isto pronto, para mim era o pior, para vocês, calhar o pior trabalho do mundo é outra coisa, mas era tenebroso, eu triturava os miolos todas as manhãs, não é? E assim arrastava-me todos os dias de manhã para ir para o trabalho, mas na altura fez sentido porque eu queria ser independente e queria trabalhar, pagar as minhas contas e fazer os meus programas. Portanto, isso aconteceu, foi horrível, mas fez sentido. E a verdade é que no presente, eu todos os dias penso que no pior cenário possível, isto ajuda-me a pensar, no pior cenário possível, se tudo correr mal, se o Bulma for com os parques, se deixar de me dar trabalho, eu no limite posso sempre voltar para um call center. E call center aqui como metáfora para aquilo que para vocês é o pior desfecho possível, é um desfecho profissional que não vos deixam muito felizes, mas ajuda muito, muito conhecê-lo para ele deixar de ser um bicho de sete cabeças, porque, quer dizer, se trabalhar num call center é o pior cenário possível, eu posso bem com ele, não é nada de especial. E às vezes ter esta amplitude de piores e melhores ajuda-nos muito a relativizar e ajuda-nos a estruturar as nossas decisões no presente e a minorar o risco delas, porque, tipo, não é nada de especial, podemos bem com isso. E esta é um bocadinho a minha forma de pensar. Não estou a dizer que é sensata, mas eu sinto que é uma forma de pensar que me vai ajudar a ser uma velhinha, uma bomba de 2068, realizada e feliz. Para terminar, só uma pequena reflexão antes de eles entrarem a fazer uma placagem. Bom, é que eu ouço muitas vezes, mesmo de pessoas à minha volta, vejo-as a usar a idade como desculpa para deixarem de fazer coisas, tipo, agora aos 30 uma pessoa já não sai tanto à noite, mas não sei o quê, ou que agora o corpo já não aguenta maratonas não sei do quê, já não posso beber tanto. Isto é verdade, confirmo, jantado ontem, complicado. Mas há muito esta lógica de agora já não aguento, já não consigo tanto. E isto começa cada vez mais cedo. Aos 30 anos, já damos por nós a justificar o nosso processo de declínio. E eu acho que há a precisar só uma autodesculpa para as nossas inseguranças, para os nossos medos, para a nossa preguiça também. Porque paramos aqui um minuto e olhamos para a malta, para todas as pessoas e este projeto incrível que é o Centro da Gafanha do Carmo e ele é a desculpa perfeita, a idade aqui é a desculpa perfeita para se fazer tudo. É exatamente o contrário. É a filosofia inversa e isso dá-nos uma grande lição de humildade e do extraordinário do que se passa aqui. E portanto, mesmo para terminar, eu gostava de perguntar ao Ângeli e à Sofia se ainda tem vagas para 2068, porque eu gostava. Obrigada, malta. Muito obrigada. Mariana. Obrigada. 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 Obrigada.